Minas Baila 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 Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena do cabelo caceado Olha os vardinhos pra lhe dar todo o pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Ela sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, condição pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Fora a emoção, condição pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Vem se apaixonar com o piseiro do Minas Baião Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu braço, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria nesse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui Então sai daí e vem aqui e vem aqui e vem invadir Invadir o meu quarto, meu abraço, meu abraço apertado Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti